O volume da obra O que é desencanto? Há viventes que leem Universo em desencanto e não sabem o que quer dizer porque se soubessem o que quer dizer a palavra desencanto diriam que nesta obra estão as soluções do mundo. Desencantou-se, salvou-se porque no desencanto estão as soluções do mundo por serem muito atrasados é que leem Universo em desencanto e não sabem o que quer dizer uma palavra tão comum e tão simples. Uma escrituração feita pelos encantados aí desse mundo é uma coisa e uma escrituração feita em sentido diferente é outra. Os encantados não compreendem e começam a fazer confusões dizendo muitas vezes ou pensando que é um modo esquisito. É esquisito sim porque é redígio do desencanto feito completamente diferente do que conhecem aí no mundo encantado. Se fosse uma escrituração feita a moda ou jeito dos encantados a interpretariam muito bem e a compreenderiam ainda melhor. Mas por ser do desencanto e escrita para desencantar é que não entendem a princípio. Olhem bem. Desencanto é uma coisa que não conheciam estão conhecendo agora. Encanto conhecem muito bem porque são encantados. Vejam que tem que haver uma grande diferença no modo de escrever e no redígio dos assuntos. Desencanto não se pode escrever um assunto só de princípio a fim. Tem que ser pedaços de assuntos entremeados com outros e com o segmento sai a finalidade de todos. Por ser desencanto tem que descrever um assunto parar esse assunto começar outro parar este e começar um novo para destipular para outro e com a continuação da escrituração completar o segmento dos assuntos até o seu final. Isto é que se chama desencanto. Agora o que é aí do encanto é completamente diferente. O modo de falar e o modo de escrever do encanto é um e o modo do desencanto é outro. Por não conhecerem isto é que acham nesta obra um modo esquisito. Mas se conhecessem compreenderiam o redígio do desencanto que só vão entendendo conforme vão lendo e sabendo o porquê disto. Estas repetições são necessárias porque há viventes que se lhes precisam explicar essas coisas de diversas maneiras por serem rudes demais e há outros que não porque fazem logo a diferença e compreendem o desencanto como sendo completamente diferente do encanto. O vivente quando não entende deve ficar quieto até ser esclarecido e não fazer confusões por não saber interpretar como deve. E assim averiguando essas coisas para endireitar essas andorinhas pois há viventes que leem tal qual um papagaio acabam de ler e não sabem o que leram. Há pessoas que acabam de ler e perguntadas sobre o que leram nada sabem. São papagaios que falam uma porção de coisas e quando acabam de falar nada sabem. Viventes que leem sem atenção porque o vivente que presta atenção no que lê a qualquer hora sabe contar sobre o que leu e só tiram proveito desta leitura os que sabem os que prestam atenção na leitura os que tem conhecimentos para contar trechos desta obra porque os que não sabem não podem tirar proveito algum. O vivente deve ter força de vontade e capricho para resolver tudo aquilo que esta obra lhe ensina com precisão e proveito mas muitos interpretam diferente leem porque a ordem é ler mas não dão a atenção necessária e quando acabam de ler nada sabem e se vão querer explicar alguma coisa se embaraçam todos. não há necessidade de guardar em tudo mas sim os trechos mais importantes mais definidos bem claros e esclarecidos para atingirem o bem dado pela imunização racional quando se trata de uma base como esta racional tudo sempre de bem para melhor multiplicando-se sempre culminantemente tudo que é bom tudo que é belo tudo que é agradável é um tesouro dos tesouros para quem recebe as graças do racional superior todos que recebem as graças do racional superior tem um tesouro dos tesouros todos que pertencem ao racional superior tem o tesouro dos tesouros todos que são consagrados pelo racional superior possuem o tesouro dos tesouros Ao passo que aqueles que recebem as graças do povo da baixa atmosfera não são consagrados. Recebem as influências espirituais, que não deixam de ser um pequenino tesouro. E por isso, há grande confusão entre os povos, confundindo o racional superior com os seres da baixa atmosfera. A baixa atmosfera é esse vácuo imenso, que fica entre o Sol e a Terra. Esses habitantes que habitam esse vácuo é que são o povo da baixa atmosfera. A planície racional fica muito acima do Sol, da Lua e das estrelas, muito mais distante do que daí da Terra ao Sol. Primeiro volume da obra. As influências dos habitantes da baixa atmosfera Os viventes aí do universo estão todos sujeitos às influências do povo da baixa atmosfera. E é por isso que no mundo há confusão entre todos, porque o vivente não tem equilíbrio. Não pode ter regulagem, influenciado pelos habitantes da baixa atmosfera, onde existem os bons e os maus, de todos os caráteres, para fazerem tudo sem olharem se é bom ou mal. Eis a razão do vivente, uma hora está pensando o bem, outra hora pensando o mal. Uma hora está triste, outra hora está alegre, umas vezes animado, outras desanimado, sem saber por quê, sem poder explicar essa mudança. São influências que o vivente recebe dos habitantes da baixa atmosfera, de bons ou maus habitantes. E por isso, o vivente não tem estabilidade, variando de pensamentos e de atitudes constantemente. Tudo por estarem sujeitos às influências do povo desse vácuo que existe entre a terra e o sol. E os que não querem reconhecer a sua natureza, como todos os cegos de olhos abertos que vivem nesse mundo, é aí a origem de todo o sofrimento horrível que se vê aí no mundo. Por não terem o verdadeiro conhecimento do que é o mundo, do porquê assim são e do que são, é que o vivente implanta o sofrimento dos dias vindouros e do presente, como já o implantou no passado. Por não ter certeza do porquê ele assim é e todos assim são, do que são, do que foram, do que devem ser, do que tem que ser. Porque, com o tempo, todos chegarão aos seus lugares, forçados pelo sofrimento, que aperta cada vez mais universalmente. Por os viventes serem completamente desconhecidos da sua própria natureza, é que vivem sofrendo, e quanto mais fazem para andar melhor, mais tudo vai a pior. Mais desentendidos ficam, mais o sofrimento aumenta, mais o martírio reluz, Mas alguns, entrando por essa porta da espiritualização, já ficam perto dessa outra, que é a do astral superior. E aqui estão os dados escritos, esclarecendo como se alcança, como se chega cá, na planície racional, por meio da imunização racional. Há viventes que abraçam somente o povo do mal e perverso da baixa atmosfera. Esses tornam-se perversos, vingativos e malfazejos. São viventes de natureza ruim, que precisam de um freio para serem corrigidos nos seus íntimos de perversidade. São viventes impossíveis, que precisam de quem os domine. De índole tão má, que há necessidade de serem controlados pelos invisíveis da baixa atmosfera, que, embora maus, freiam com suas influências os instintos de perversidade desses viventes. Primeiro volume da obra A Ciência e o Espiritismo Aqueles que seguem a espiritualização de diversas denominações vão sendo lapidados com muita dificuldade, até chegarem à planície racional. Mas o vivente que seguir esta escrituração não precisa dar uma volta tão grande, porque nestes dados encontrou o caminho e a entrada direta para a planície racional. Estes pontos precisam ser bem esclarecidos, porque são o essencial à vida de todos, e o seu conhecimento evitará ao vivente todos esses sofrimentos que se vê no mundo. As crianças já vêm sendo criadas com essa educação, seguindo uma infinidade de filosofias, superfilosofias e contos, e só quando souberem o que aqui está escrito, é que irão fugir dessas normas para dizerem Eu agora sei com consciência o que é a natureza de todos, e não posso mais alimentar as amarguras dos dias vindouros. Procurando esclarecer-se e esclarecer todos, pelos meios claros e certos que aqui estão provados e comprovados para o bem do vivente. Vejam bem como o Espiritismo tem progredido nestes últimos tempos. É uma coisa assombrosa. O povo se afasta de outras filosofias, procurando encontrar o apoio no Espiritismo, que já se tornou mais do que popular, espalhando-se por todos os lugares, cada vez aumentando mais. São os primeiros passos para alcançarem a planície racional, ou não alcançarem esta graça. Uns a alcançam, e outros não, e muitos já começam aqui a conhecer, contando com as influências da planície racional. Todos os que conhecem a sua natureza, e guiam-se pelos pontos provados e comprovados que aqui estão, seguirão sempre certos, ao passo que aqueles que saírem desta norma, sofrerão dobrado, por seguirem a dúvida e o erro. Está aí a causa e a origem do sofrimento de todos. A atuação que os viventes sofrem, sob a influência dos habitantes do vácuo, onde todos vivem na dúvida e na experiência. Não há entendimentos. Na mesma hora em que estão se entendendo, desentendem-se. Tudo isso devido à atuação que obriga o vivente nestas condições a ser um perturbado, fazendo-o chegar ao seu caminho de qualquer maneira, pelo bem ou pelo mal. Por isso, a ciência fez cientes a todos de que tinham espírito. Como quem diz, todos são espíritas, todos têm que procurar por eles. Espírito é coisa invisível, superior à vossa categoria, dominando sobre todos os pontos de vista, a todos os viventes desse mundo. O vivente que tem conhecimento da sua natureza deve colaborar em benefício de si mesmo, pois do contrário, nada conseguirá e sofrerá dobrado, porque erra com consciência e não por inocência. É consciente do seu erro e se mantém esse erro é porque quer sofrer. Os inocentes têm o desconto por serem inocentes, mas os conscientes não. Esses não merecem o desconto e sofrem dobrado, porque trabalham contra o seu sossego, contra a sua dignidade, contra a sua felicidade, contra a paz e contra tudo o que é bom, procurando somente o mal para si mesmo. E por isso, vejam que ninguém tem sossego, em lugar nenhum. Ninguém vive satisfeito. Não há compreensão, pois vivem mais contrariados do que satisfeitos, pensando nisto, naquilo ou naquilo outro. Os viventes sentem um estado de coisas dentro de si que nem sabem explicar. Sentem-se fatigados, cansados, indispostos, sem ânimo muitas vezes de cuidar dos seus afazeres. Enfim, perturbados de uma tal forma que o sofrimento vem provar que todo o ser humano é um espírito, que se mantém na metade do saber. E por isso, mais nada sabe de si, aprendendo sempre, perseguidos pelos viventes do vácuo, da baixa atmosfera, que estão incumbidos pela própria natureza de fazerem a força de tantos padecimentos com que todos cheguem aos seus lugares o mais depressa possível. A natureza já está incumbida de fazer com que o vivente volte ao seu lugar de origem, e por isso, de uma forma ou de outra, pelo bem ou pelo mal, vai fazendo com que o vivente procure o caminho da imunização racional, para alcançar a planície racional. Para os que procuram o bem de si mesmos, está aqui o mapa da trajetória em vossas mãos, conhecendo o que são, o porquê assim são. O que os teimosos não querem compreender agora, amanhã, com o decorrer dos dias, vão querer e implorar. Os espiritualizados, espíritas, em experiência, também chegarão por esse meio a conhecer a imunização racional. Mas os que agora estão conhecendo esta obra, esta exposição da verdade das verdades, não precisarão dar essa volta tão cumprida, por terem aqui a salvação no livro Universo em Desencanto. Foi dito que todos são animais racionais, mas com o tempo deixariam de ser. E por conhecerem o que estão conhecendo pela imunização racional, passarão de animais racionais para racionais puros. Foi dito que todos eram animais racionais, por serem muito atrasados e não conhecerem o verdadeiro natural do ser humano. Mas com o tempo, com os esclarecimentos que aqui agora estão chegando, é que chegarão todos aos seus verdadeiros lugares o mais breve possível. É bem desagradável viver como vivem. Uma vida de infelicitados, de infelizes. E por isso, se diz uma vida de animais racionais, que agora por meio destes esclarecimentos, modificar-se-á, passando a ser uma vida de felicidade. O vivente não estará mais preocupado nem exposto aos verdugos das encostas de anil, que são os viventes invisíveis, habitantes aí do vácuo, incubidos da tarefa de atordoar e mutilar todos, e que fazem tudo quanto é de ruim para dar o desassossego e a intranquilidade a todos da terra. Primeiro volume da obra O dever de fazer propaganda deste conhecimento O vivente que vive a favor de sua natureza vai sempre para a frente, se favorece em tudo, tudo lhe corre a favor na sua vida. Deve pôr em prática a imunização racional que é a principal coisa da natureza do vivente é o ponto de salvação de todos portanto o vivente sabendo dessas coisas todas e muitas coisas mais que a seguir vem não deve perder tempo para sofrer mais do que já tem sofrido pode vencer sempre galgar todos os pontos desejados não se compreendendo que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados para continuar com os males que sempre o aflingiram todos que souberem todos que lerem todos que escutarem devem ser propagandistas do que aqui conhecem de bem para si e para o próximo para todos os que conhecem e para os que desconhecem sim todos procuram o bem de si mesmos mas não sabem como encontrá-lo e todos que não fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem para o bem do seu próximo estão em falta grave diminuindo o seu prestígio perdendo o mérito para alcançarem e serem contemplados de tudo que necessitam que imploram e desejam é preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do que conhece para salvar-se e salvar o próximo o mérito do próprio vivente aumenta e tudo lhe cresce tudo lhe reluz de bom e de bem para si se a propaganda fosse de mal comprometeria mas a propaganda é só de bem e só pode elevar o vivente cada vez mais é conversando amavelmente que o vivente se entende e por isso é dever de todos muito delicadamente fazer a divulgação desta obra em benefício próprio e de todos os viventes desse mundo o vivente deve orientar todos aqueles que desconhecem o caminho para o seu bem e para isso devem ler lerem para guardarem para si e para esclarecerem aos demais tudo de bem que agora é chegado pela obra universo em desencanto tratem de semear o bem para colherem um bem muito maior ainda tratem de fazer a propaganda do bem para o próximo que só benefícios terão quanto mais não seja ao fazerem uma visita depois de conversarem as frivolidades costumeiras que benefício nenhum trazem entrem com este assunto o conhecimento da salvação eterna da imunização racional para o bem de todos e de si mesmos expliquem as verdades que aqui estão expostas com a máxima delicadeza conversando com calma para atrair a atenção e a compreensão do próximo o bem não é uma coisa para pôr-se em discussão e sim uma forma de orientação que todos devem conhecer porque todos o procuram no mundo e o vivente que se esforçar pela divulgação desta obra chegará a um ponto jamais esperado que nunca sonhou em virtude da sua obediência e persistência esta é uma propaganda de engrandecimento para todos é a forma mais certa do vivente conhecer o seu verdadeiro natural não é religião não é seita nem doutrina e por isso não ataca não ofende nem humilha é um conhecimento do verdadeiro natural de todos que não conheciam não interpretem como religião pois muitas vezes pela inocência começam a dizer asneiras quando se negam a deixar a sua religião para seguir outra é preciso fazer ver ao próximo que isto não é religião é um conhecimento independente de qualquer doutrina ou seita não é espiritismo e sim um conhecimento que interessa a todos então pergunta o vivente e quem dá esse conhecimento e eu respondo é o racional superior e o vivente insiste e quem é esse racional superior eu esclareço o racional superior é de um mundo muito superior ao vosso não é espírito é um vivente como os daí da terra diferente diferente apenas porque não é terreno espíritos são viventes que habitam o vácuo entre a terra e o sol e que nunca passaram disso sempre em expiações e experiências o racional superior é de um mundo muito superior ao vosso e comunica-se com os habitantes da terra por serem estes feitos da mesma natureza e por isso terem a faculdade de uma comunicação natural o espírito comunica-se com os habitantes do mundo por meio de irradiações e os habitantes do mundo racional fazem suas comunicações através da imunização a irradiação é aí desse mundo elétrico e magnético e a imunização é do mundo racional que fica muito acima do sol com seus habitantes e progresso muito diferente do vosso a imunização é feita quando o vivente fica coberto pelas linhas gerais da natureza transmitindo como um porta-voz e saindo tudo acontento como um rádio que se vê e transmite de um lugar que não enxergam primeiro volume da obra o que é espiritismo espiritismo quer dizer experiência expansão e é por meio das experiências que os espíritas conseguem descobrir alguma coisa fazendo espanto e prosseguindo sempre em elevação para encontrarem o princípio e o fim de tudo expandem-se e elevam-se cada vez mais até chegarem a alcançar a racionalização a imunização então aí o vivente tem a sua situação definida porque se tornou um imunizado um porta-voz autêntico que encontrou o seu lugar por meio das experiências por meio do espiritismo espiritismo quer dizer tudo de origem de experiência donde surgem os espertalhões os especuladores e os mentirosos há viventes que dizem estar com a verdade e por meio de truques exploram e enganam os mais atrasados existem viventes que dizem estar manifestados com santos para poderem enganar ludibriar e atrair melhor os crentes aproveitando-se da sua fraqueza e do seu fanatismo para manejarem esse povo e o explorar como entendem dizem estar manifestados com este ou aquele santo com o espírito do pai deste ou daquele com o espírito da mãe de qualquer um dos viventes e estes por não terem conhecimento dessas coisas ficam atraídos surpreendidos emocionados e escravos desses santos todos para então serem manejados e explorados indefinidamente um vivente de ideias claras não aceita isso porque logo vê a mentira em tudo que se lhe apresentam mas nem todos enxergam nem todos tem o mesmo adiantamento a maioria do povo é atrasado então desses meios saem muitos viventes derrotados para o hospício porque o meio é ruim é mal e só adotam aí tudo quanto é de ruim tudo quanto é de mal e por quererem ser puros dizem que recebem santos enfim o atraso é muito grande e tudo isto é adotado no meio do povo atrasado onde se vê o maior sofrimento cada vez aumentando mais por ser mal tudo aquilo que adotam esse é o fim a que o espiritismo leva sofrimentos martírios vítimas de coisas que não conhecem frutos de experiências e nada mais em outros meios mistificam de modos mais suaves recebendo espíritos de pessoas que já morreram aí na terra grossa fantasia e autêntica mistificação ninguém tem espírito no corpo ninguém carrega esse sobressalente existem meios em que dizem receber espíritos de bichos como de cachorros e chegam querendo morder a todos que estão presentes não existe ninguém que tem espírito no corpo nem nos animais racionais nem nos irracionais a explicação é muito simples os habitantes da baixa atmosfera estão incumbidos de perseguirem e trazerem ao conhecimento dos viventes aí da terra toda a verdade do vosso natural de racionais por todos já serem feitos assim pela própria natureza com poderes para captar as influências desses habitantes é que eles aí se apresentam como espírito deste ou daquele para serem recebidos e assim tinha que ser para que todos possam chegar a seus lugares de racionais por meio da imunização racional esses habitantes colaboram com os viventes aí da terra para irem lapidando-os e poder ficar mais fácil alcançarem a imunização racional imunizado o vivente completa o seu verdadeiro natural esses viventes do espaço apresentam-se nesses meios da maneira que entendem para assim colaborarem com o vivente a fim de que este alcance a imunização se o meio é bom eles colaboram para o bem e se o meio é mal eles colaboram para o mal de qualquer forma eles se apresentam para o desenvolvimento do vivente primeiro volume da obra a sabedoria do mundo é só de sofredores todas as sabedorias que as ciências do mundo apresentam são ciências de sábios sofredores e por isso todos sofrem o mundo baseia-se em sabedorias de sofredores e quem se baseia em ciências de sofredores tem que sofrer também porque o seu saber não adianta nada pois continuam sempre sofrendo sofrem os que sabem os sábios sofrem os que nada sabem e sofrem os que dizem que sabem portanto o que adianta esse saber saber para sofrer não adianta nada é um saber de atrasos é um saber que atrasa é um saber para aumentar o sofrimento e por isso quanto mais sabem mais sofrem não adianta nada o saber desse jeito no mundo são as tais ciências desnecessárias são as tais sabedorias sem necessidade do saber que todos necessitam para viver nada sabem tratem portanto de evoluir no que mais falta faz a todos porque do contrário o sofrimento será cada vez maior e por isso quanto mais o vivente faz para não sofrer e para melhorar mais piora desse jeito é lutar em vão todos sofrem enquanto viverem assim trabalhando contra a própria natureza trabalhando contra si mesmos por todos viverem contra a natureza é que ela se revolta contra os seus próprios habitantes oferecendo-lhes então terremotos faíscas elétricas chuvas demasiadas calor demasiado doenças esquisitas enfermidades de todos os jeitos enfim a natureza revolta-se contra os seus feitos contra si mesma desfavorável a si mesma fazendo dos viventes uns perturbados sem sossego sempre doentes portadores de tudo quanto há de ruim e desagradável aparentando o que não são pensando serem limpos e muitas vezes chegam até ter nojo de si mesmos que fará dos demais tudo isso é castigo da própria natureza por viverem todos contra ela trabalhando contra si mesmo razão porque assim são sem nunca encontrarem melhoras e sim tudo a pior muitas vezes aparentam estar bem mas aparências não são verdades e por isso tudo se aniquila e todos sofrem passando por pedaços irresistíveis chegando muitas vezes a pedirem a morte e quando enlouquecem dão fim as suas existências e vivem esses idiotas a procura de sossego a procura da felicidade da saúde e nunca os encontrando cada vez indo para pior por viverem trabalhando contra a sua própria natureza e quem trabalha contra a natureza perde tempo e sofre miseravelmente todos os habitantes desse mundo estão aí expostos aos espíritos invisíveis do vácuo que fazem tudo quanto é de ruim com todos para que esses habitantes cheguem o mais depressa possível a conhecer a sua natureza e a compreendê-la a necessidade dessa correspondência é por isso que o espiritismo vem erradamente progredindo de uma forma fantástica por todos os lares e por todos os cantos do mundo por acharem que nele está a salvação de todos os que não aceitavam o espiritismo estão aceitando-o os que não queriam estão querendo-o sim porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir mas a imunização racional irão admitir porque chegarão a conclusão de que é a única forma para acabar com o sofrimento do mundo os que não compreendem a sua natureza por bem irão compreendê-la por mal aos rudes aos endurecidos o sofrimento tira essas manhas todas tira o orgulho e a presunção acabando com tudo isso há viventes que são piores que feras indomáveis e para esses assim todo sofrimento é pouco e só com o desenrolar da vida sempre em sofrimentos constantes é que chegarão a compreender a sua própria natureza e assim vivem essas feras brigando com tudo por isto ou por aquilo demandando por isto ou por aquilo por negócios ou seja lá porque for vivem os viventes em certas horas no inferno em vida desesperados sem sossego em certas horas e certos dias nem vivem vegetam abafados e sem ar suspirando e lamentando se tudo isso por viverem contra a sua própria natureza trabalhando contra si mesmo sempre desfavorecidos em tudo e sempre descompreendidos uma hora estão se compreendendo e na mesma hora descompreendidos são amigos hoje e serão inimigos amanhã aparentemente estão bem hoje e amanhã estarão mal portanto todos vão de mal a pior e por isso vejam como gozavam há séculos passados e como tudo tem piorado de um século para cá e no futuro tudo irá piorar pois enquanto não chegarem a seus lugares o sofrimento não acabará e só depois de todos nos seus lugares é que ao invés de irem para pior como iam irão todos para melhor todos estão pela metade do saber e por isso são considerados médiums e para concluírem esse saber terão que chegar a conclusão de que precisam encontrar o natural de si mesmos para então abraçarem o criador pois enquanto não abraçarem o criador o sofrimento aumentará sempre estarão incompletos de sua natureza e só abraçando o criador estarão completos de tudo com sua natureza trazendo para si tudo de bom e de melhor e pergunta o vivente como podemos abraçar o criador eu respondo conhecendo o que não conheciam e estão agora conhecendo a imunização racional não confundam entretanto com a espiritualização a espiritualização é apenas uma forma que encaminha para a imunização racional mas o vivente já conhecendo a imunização que é esta escrituração que aqui está em vossas mãos precisa apenas conhecer e ficar ciente de todo o seu conteúdo para ficar completo de tudo de sua natureza e alcançar as graças do racional superior na espiritualização o vivente está ainda incompleto de sua natureza e por isso embora em mais da metade do caminho continua incompleto completo o vivente somente estará com a imunização racional pois se estivesse na espiritualização o que todos precisam para completar a sua natureza o espiritismo que já é muito antigo teria definido tudo o que existe no mundo mas não o fez nem o poderá fazer porque espiritismo quer dizer meio caminho andado e este caminho completo só com a imunização racional primeiro volume da obra como é a imunização racional existem os cegos de olhos abertos que não acreditarão que isto virá para o vosso tempo argumentando de diversas maneiras sem saberem que a imunização racional é um conhecimento natural de definição de tudo completamente independente de tudo quanto é filosofia ou super filosofia cujo valor está no saber e cujo saber é suficiente para o alcance da imunização por ser a imunização uma coisa da natureza a que o próprio vivente pertence para a imunização ser alcançada pelo vivente é apenas necessário ler e saber o que esta escrituração prova e comprova mostrando a todos a verdade das verdades aquele que sabe é dado o dever de esclarecer aos demais mas o vivente que não conhecer completamente tudo isto que aqui está demonstrado deve ficar quieto procurar primeiro conhecer de princípio a fim para depois então saber conversar com base definidamente autêntica e calmamente o vivente quando não conhece quando não está bem inteirado do assunto e vai dar explicações fica um tanto nervoso com receio de esquecer o que já leu e por isso é preciso ler muitas vezes conhecedor de todo o teor desta obra deve então palestrar com quem não conhece certo de que os habitantes da planície racional estão acompanhando todas essas coisas e outras mais é certo que quem não sabe o que diz muito menos sabe o que faz é muito vergonhoso o vivente querer fazer críticas daquilo que não sabe do princípio ao fim são os tais que acham tudo impossível porque não conhecem o princípio nem o fim e se conhecessem assim não procederiam o vivente quando não conhece as coisas do princípio ao fim deve ficar calado são viventes a quem faltam as principais virtudes da educação do mundo que a principal é a educação o dever do vivente quando não sabe e não conhece as coisas é pedir esclarecimentos sobre este ou aquele assunto de que tem dúvidas e não impugná-los ou discordar como coisa que soubesse o que está dizendo falando a esmo erroneamente como um papagaio é uma infelicidade muito grande o vivente querer discutir ou conversar sobre aquilo que não sabe ou não conhece completamente todos pertencem a essa natureza embora a natureza de todos seja diferente não há igualdade num certo ponto de vista mas no que se refere a possibilidade da imunização todos são iguais todos estão na metade do saber agora muitos por não conhecerem essa natureza dizem dizem que não poderão ser imunizados e mesmo que pudessem não queriam fazer por onde não queriam esse compromisso consigo como se uma coisa natural do próprio vivente fosse um compromisso o vivente por não conhecer a sua natureza diz uma infinidade de asneiras muitas vezes pode ser muito adiantado mas para o conhecimento deste ponto é muito atrasado pois este é um ponto completamente desconhecido do vivente o vivente nada conhece da sua própria natureza outros viventes dizem ter vontade de serem imunizados e terem a proteção de todos os viventes da planície racional falam assim também porque desconhecem a sua natureza e vivem a correr diversos meios a procura de se desenvolverem e nunca passam do que são porque só encontram mistificação mistificação muito parecida com o espiritismo e por não ser o espiritismo verdadeiro é que o vivente não passa do que é e só quando acertar com o verdadeiro espiritismo é que num instante estará no seu lugar num instante estará desenvolvido mas por prevalecer em muitos lugares a mistificação é que o vivente corre uma porção de lugares e não passa do que é onde há mistificação não há força a mistificação é uma coisa parecida com o espiritismo e por os mistificadores não poderem auxiliar os viventes dizem lhes que eles não nasceram para trabalhar nessa encarnação e sim na outra e assim vivem os mistificadores dentro desses meios sem nada fazerem é por isso que existe essa grande confusão no espiritismo uns dizendo que o vivente não está preparado para receber as influências dos espíritos e outros tem a faculdade de receber essas influências tudo é mistificação tudo é um grande mistério que os mistificadores usam para encobrir a sua falta de capacidade falando só as neiras e pensando estarem muito certos nos seus argumentos na base racional não é preciso o vivente se desenvolver através do espiritismo conforme o vivente vai lendo vai tomando conhecimento do teor desta obra vai sendo imunizado a imunização é do seu próprio natural e depois que o vivente está imunizado integralmente é que começa a se expandir naturalmente é que vai vendo que está imunizado conforme vai lendo diariamente vai sentindo os efeitos da imunização só falta ao vivente completar o saber que aqui está nesta obra para ficar completo de tudo e alcançar pela imunização a sua redenção eterna o saber é a coisa principal que está faltando na natureza de todos os viventes a imunização racional não tem relação absolutamente nenhuma com filosofia super filosofia e contos é uma coisa da própria natureza do vivente é natural mas quem não conhece pensa que é espiritismo que ao querer imunizar se está assumindo um compromisso não compreende que a imunização é uma coisa natural que o vivente alcança naturalmente por ser a natureza própria ao natural da imunização há quem não acredite numa ou noutra doutrina quem não queira saber de uma ou de outra religião como coisa que conhecesse tudo e soubesse dar solução de tudo e por isso falam em espiritismo como qualquer um no espiritismo que todos conhecem o que não conhecem é imunização racional ninguém sabe o que é imunização nem mesmo de nome o vivente quando não conhece deve tratar de conhecer primeiro para depois saber o que diz quem entra a falar em assunto que não conhece não pode chegar a bons resultados e prova que não respeita esse assunto os que vivem sob o abrigo racional sempre reflorescendo como diz o próprio nome racional e assim sendo a estes tudo no mundo de bem para melhor tudo sempre em multiplicações de engrandecimentos sobre todos os pontos de vista e as figuras que ostentam na imaginação ao contrário do que o racional superior diz são puras figuras de irrequietações de ideias tiradas da parte magnética do próprio corpo são dadas as variações de pensamentos por os corpos serem produtos e geradores de duas forças a elétrica e a magnética o pensamento elétrico é bom e o pensamento magnético é mal eis a razão dos viventes viverem como que numa balança ora pensam bem ora pensam mal ora satisfeitos ora insatisfeitos umas vezes alegres outras tristes aborrecidos ou contrariados e é bem triste os viventes esquecerem o que aprenderam para assim não viverem pois já sabem que a sua natureza é elétrica e magnética e que ora só trabalha a ação magnética o pensamento magnético ora a ação elétrica o que é da ação magnética é ruim e o que é da ação elétrica é bom todos são assim a não ser os viventes imunizados que tem mais regulagem do que outro qualquer em virtude da imunização ser superior e governar essas duas correntes a imunização traz então o equilíbrio exerce a sua influência sobre a força magnética do próprio vivente a parte magnética do corpo humano sendo muito desenvolvida atrai correntes magnéticas invisíveis começando aí então a irradiar maus pensamentos ideias e imaginações de todos os jeitos e de todas as formas porque as correntes atraídas são superiores as do próprio corpo e assim se dá também com a parte elétrica do próprio corpo sendo que esta é desenvolvida para o bem se o corpo está mais carregado de força elétrica quanto mais carregado mais atrai as correntes elétricas invisíveis e o vivente pensa melhor imagina melhor e melhores sentimentos tem tudo isso porque são aparelhos elétricos e magnéticos feitos dessa natureza também elétrica e magnética então pergunta o vivente e pode haver regulagem digo eu pode o vivente pode ser regulado pela imunização racional depois de imunizado racionalmente a imunização regulariza e por isso disse imunização racional imunização quer dizer pureza justiça clareza equilíbrio limpeza e perfeição portanto mais elevado em tudo por tudo por isso imunização racional quer ainda dizer imune racional sem mácula fora de todas as torpesas de todas as impurezas portanto para o vivente ficar regulado só depois de imunizado e para imunizar-se para alcançar a imunização é preciso somente ler o vivente lendo vai sendo aos poucos imunizado e com o tempo conforme vai lendo adianta-se sobre o conhecimento natural até ficar completamente imunizado é muito prático sem esforço e sem sacrifício é deste saber que todos precisam e para alcançar este saber é necessário apenas ler o vivente que é imunizado vive aí nesse mundo mas não mais pertence a ele sim porque não nascerá mais aí em virtude da imunização racional ser da planície cá de cima onde estão os outros puros e perfeitos que foi de onde saíram para aí e por a imunização ser feita de cá é que as sete partículas que aí se acham deformadas nessas sete partes irão sendo trazidas para o seu estado natural que é aqui em cima na planície racional conforme os viventes vão sendo imunizados e essas partes trazidas para aqui darão forma aos verdadeiros corpos naturais e uma vez esses corpos aqui feitos não mais nascerão aí nesse mundo de encanto nesse mundo de deformação está aqui um pedaço do conhecimento de onde vieram como vieram para onde vão e como vão o vivente uma vez imunizado está de posse de regulagem a imunização regula tanto a parte elétrica quanto a magnética e o vivente sem imunização está está ao sabor dessas duas correntes ficando completamente desequilibrado como todos no mundo são onde reconhecem que o desequilíbrio é grande e que todos os seus componentes são mais do que desequilibrados reinando por esse motivo o sofrimento a imunização racional é desta forma a salvação eterna de todos todos irão querer se imunizar todos irão aceitar a imunização pois aqui está ela provada e comprovada como é e como não é como é o princípio e como será o fim o porquê do princípio e o porquê do fim estes são os dados mais importantes e que devem ser lidos e gravados para que o vivente possa saber e conversar sobre eles com isto o vivente já está bem instruído e pode dar todas as explicações e instruções necessárias surgirão aqueles que nada sabem nada conhecem nada viram e mediante este esclarecimento nunca visto querem ser imunizados também as graças da imunização são o que há muito todos imploram elas estão fazendo falta a toda a humanidade delas que todos tem a maior necessidade no mundo é o principal o conhecimento mais necessário é a salvação de todos só a imunização racional trará a salvação do mundo e tudo isto será conseguido apenas com a persistência desta leitura o vivente para ser imunizado é preciso que leia bastante até ficar de posse do conhecimento para poder esclarecer aos demais os viventes não imunizados estão expostos às correntes elétricas e magnéticas sem limites com seus corpos atraindo outras tantas correntes superiores aquelas que tem no corpo perturbando-se sem sossego a procura de meios para melhorar e encontrando apenas filosofias em experiências as quais nenhuma melhora lhes trazem